Leitura feita relativa aos gastos especificamente e ao uso de meios de comunicação e a alegada corrupção não me parece suficientemente comprovados de tal maneira que, acima de qualquer dúvida razoável, se possa levar a uma modificação da conclusão a que chega o julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Para a cassação de registro, cassação de mandatos e decretação de inelegibilidade, esse Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça Eleitoral exigem provas cabais, porque são atos graves, são decisões graves que afastam pessoas dos mandatos concedidos pelo eleitorado e, por um tempo, da própria vida política. O Tribunal vem sendo extremamente rigoroso e eu digo aqui, ministra Carmen, quase encerrando a minha participação nesse Tribunal Superior Eleitoral. tribunal, eu sei que a tristeza de muitas e muitas pessoas, mas encerrando que o Tribunal foi rigoroso em todas as análises, seja indeferindo, seja deferindo a cassação de registro, a cassação de mandato, a inelegibilidade, exigindo provas cabais. E aqui, não há. O Tribunal, por unanimidade, rejeitou a questão preliminar e, no mérito, negou o provimento aos recursos ordinários interpostos pela Federação Brasil da Esperança e pelo Partido Liberal, mantendo os acordos regionais e a improcedência dos pedidos nos termos do voto do relator. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti